Uma rapidinha com seu machado é só um gostinho do que tá por vir, seu gostoso. Você gostou, grandão? Uhum. Sim, foi legal. Use essa arma poderosa pra arrebentar o crânio dos seus inimigos. E me traga presentinhos pra gente se divertir. Eu vou te mostrar o significado de safadeza. Por que eu traria presentes pra você? Garotas gostam de mimos. Porque a reparadora precisa de recursos. Ela os desmonta para produzir itens. Pra nossa sorte, não é muito exigente. Mas alguns aprimoramentos podem precisar de componentes únicos. Então a instalação tá cheia de sucata, né? Está sim, camarada-major. Vou ficar de olho. Mal posso esperar pra sentir suas mãos fortes agarrando minha interface com fervor. Ok, já deu. Vamos sair daqui. Tchau. Tchau.